E aí galera beleza? Quem fala com vocês é o Force e vim mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove e eu tenho algumas novidades com vocês, nesse vídeo nós vamos mostrar a classe Neoninja, já estou aqui com ela, e já vou falando direto que Neoninja é a classe que eu menos sei jogar e talvez, infelizmente, é a que eu menos gosto, não sei porque, muita gente gosta dela, mas eu não gosto, sei lá porque, talvez porque foi a última que eu upei, não sei, mas eu tenho algumas novidades, antes de tudo, vou mostrar primeiramente o clan, a gente já está com 40 pessoas, sendo que 16 delas online, já tem, está aumentando bastante gente aqui já, tem bastante gente, ou um Force 7, ele está um, uns desde o começo, Aquifox acabou de entrar, acabei de colocar ele aqui, Aqui ó, AlkerBR, Bender, DarkteusBR, DecoyCrazy, está sempre on também, Demayor, Dolphys, Varacnidio, já conhecia há algum tempo, já era meu amigo antes disso, Maroca, Mascarado, Pedro, I123, Yasutora, Zenoiadão, entrou hoje, ZT1R também já é um pouco antigo, muito obrigado a todo mundo que está no clan, todo mundo que acompanha o canal aqui também, todo mundo que ajuda as outras pessoas no clan também, muito obrigado, vocês têm a minha imensa gratidão, E no vídeo de hoje, deixa eu mostrar primeiras coisas, o Force 7 está dançando aqui ó, deixa eu mostrar primeiras coisas novas, se eu lembrar de todas, primeiramente, a mais importante cara, eu peguei uma Shadow Pinhata e meu WhatsApp tocou, que pouco profissionalismo, e eu peguei uma Shadow Pinhata cara, eu peguei não, eu comprei uma Shadow Pinhata, olha isso cara, eu acho que eu conheço, é a montaria mais rara e mais, talvez a mais cara do jogo, Eu comprei ela por 58k de flux, é, normalmente, acho que o valor dela seria uns 80k ou 100k, mas, um gringo me vendeu, na verdade ele estava leiloando, é, leiloando aqui no Shadow Trade, e eu acabei comprando dele, eu gastei quase todo o meu fluxo, mas não tem problema, porque, cara, é uma Shadow Pinhata cara, eu não sei nem como eu consigo nem, se você for aqui na loja, é, se você for em goods, tem aqui cada, é, É, eu sei, estação, estação, eu sempre esqueço o nome disso, eu sou burro, desculpa, você tem uma Pinhata diferente, então você compra elas na loja aqui, né, e elas tem uma chance de dropar a montaria, as Shadow Pinhata, se você for, elas não tem na loja, que eu saiba, você pode comprar elas, ocasionalmente, nesses pacotes de crédito aqui, que elas aparecem de vez em quando, mesmo assim, vem poucas, ou, pelos baús do caos aqui, né, Eu, eu, na minha opinião, eu acho que é isso, eu não sei ter outra maneira de conseguir elas, e, você, pegando as Shadow Pinhatas, as Pinhatas de Shadow, né, você pode ter a chance de pegar a montaria, então, ela, que eu saiba, ela é a montaria mais rara do jogo, então, eu não pensei que eu ia conseguir comprar ela tão cedo, mas, estou aqui com ela, né, além disso, eu vou, deixa eu abrir a, vou por lá, porque eu não lembro direito as mudanças, raro, eu peguei a, eu mostrei pra vocês no ano passado, né, mostrei, Nibble Nibbles, Usa, a nuvem, Badeus, eu não mudei, eu craftei, eu craftei algumas montarias, eu craftei essa, esse robô feio, eu pensava que ele era mais bonito, mas tudo bem, eu, tudo pelo Master Rank, né, eu craftei ele, ele é bem maneiro, muito da hora, eu craftei esse bicho, esse Peinborg zumbi aqui, Molder, Eu não gostei tanto, esse aqui eu já tinha, esse aqui eu já tinha, Pescarão mudou, Shadorena mudou, Master Rank, Tras Veiares, ah, eu comprei esse por Gleam, muito feio, eu nunca vi uma montaria tão feia, velho, mas eu compro, porque, tem que ter tudo, tem que ganhar Master Rank, Eu comprei, eu craftei o Pember, ele é bem legal, craftei esse Miel aqui, muito, nossa, esse Miel é muito legal, velho, eu não vou me envolver, porque eu vou sair da aba aqui, E esse aqui a gente já tinha, né, vamos voltar para minha, eu vou ficar para o resto da vida com essa, com essa pinhata equipada aqui, deixa eu ver o que mais, além disso, vamos aqui para o Boomerang, Eu troquei, com o cara, essa skin do Boomerang de, ele não tem capacete, né, acho que não, hatch, não, não é hatch não, cadê, costume, não, ele não tem capacete, nem arma também, né, que triste, ele devia ter arma e capacete, É, ele não tem, então, eu troquei aqui com essa roupa de Winter Boomerang, e, é, a Dark, Dark Age, é assim que chama, é, com a Black Eyes, Black Eyes, ela é bem, ela não tem nada demais, mas, já é mais uma skin para a nossa coleção, né, mas, como o Ice Age é uma classe que eu gosto muito, E eu troquei com o Gringo, ele me deu as duas skins por, algumas Dragon Souls que eu tinha aqui, então, troquei, mas, vamos direto para falar do Neo Ninja, eu acho que foi todas essas atualizações, cadê o meu Neo Ninja? Não, esse é o Fatrix, tá? Beleza, vamos para o Ober 6, e, Neo Ninja, cara, eu acho que foi a última classe que eu pay, foi ele, o Tomb Raider, é, foi a última classe que eu, uma das últimas classes que eu pay, Eu não jogo bem com ele, eu confesso que eu me confundo com as skins dele ainda, infelizmente, vamos fazer aqui, mas, calma aí, eu, ah, vamos mostrar o primeiro ataque dele, quando você, conforme você vai atacando, você vai ficando com essas três, essas três aulas em volta de você, e quando você aperta o botão direito, você, calma, calma, cara, quando você aperta o botão direito e você ataca, você ataca o Shurikaze nele, deixa eu mostrar aqui, calma aí, eu preciso A bomba desse cara me lagou profundamente Tá vendo, ó, vamos achar mais um bicho aqui, vou mostrar de novo Meu Deus, eu, 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 eu gosto muito dessa pinhata, cara Vamos lá, aqui tem um bicho aqui Você vê que ele ataca muito rápido, cara, ai meu Deus, o bicho não me buga Então, se você apertar o botão direito E a, a, é, aportar o botão esquerdo do mouse, você aperta o botão direito pra ficar invisível E aperta o botão esquerdo, ele taca Botão direito, você fica invisível e rápido, botão esquerdo, você taca Shuriken Então, você recarrega bastante Então, Neo Ninja é uma classe que você usa muita energia, então É, eu também te recomendava você ter algum item que recupera a sua energia E, cara, o Trove Hoje e Ontem o servidor do Trove caiu bastante É, tipo, ele realmente caiu Não tava com fila, mas o servidor caiu, então Por hoje, a partir de hoje, tava com filas Eu demorei, teve hora que eu demorei uma hora pra entrar no jogo Então, as filas voltaram, infelizmente E eu caí algumas vezes do jogo também hoje, mas Vamos esperar que eles arrumem, né Então, continuando com o Boomerang E você sabe o tempo que eu demorei pra aprender como funciona essa primeira skill De você apertar o botão direito, depois você aperta o esquerdo e ele joga Shuriken O botão, a outra habilidade dele Que é a de número... Nossa, vocês perceberam que tá um pouco lagado aqui, né Mas tudo bem A de habilidade número 1, você dá um dash pra frente Calma, deixa eu mostrar Você dá um dash pra frente e Paralisa os inimigos Eles ficam paralisados, eles ainda te atacam Tá, eles só não conseguem se mover Então, você não estuna eles, ao contrário das outras classes Você paralisa apenas E essa habilidade não tem cooldown Então, você pode ficar usando até a sua energia acabar E a última habilidade dele, de número 2 Você consegue dar uns raios de longe Se vocês estão conseguindo ver Eu tô atacando pra cima pra mostrar pra vocês Ele cês dá uns raios de longe Que acertam os vários inimigos Então, essas são todas as habilidades dele E essa é uma classe bem frenética Porque Toda hora, toda hora a sua passiva ativa Toda hora a sua passiva ativa Você consegue controlar os caras Você ganha velocidade Quando você Usa passiva, você fica invisível Então o bicho te Muda o foco, né Ele não foca mais em você Na teoria ele não foca mais em você Mas às vezes acontece dele focar Mas tudo bem Então, o Neo Ninja é normalmente uma classe Que a maioria das pessoas gosta bastante Eu particularmente não gosto muito Deixa eu falar sobre meus equipamentos Eu tô usando aqui Os equipamentos obviamente não são Panel Ninja específicos pra eles Mas Tão bem fortes Meus equipamentos, meu chapéu Ele tá nível Shadow 5 Ele tem Focado basicamente em vida Pode ver que ele tem Máximo Health, Health Generation E porcentagem de vida A arma é a mesma que eu tinha antes Minha cara Minha cara, né Minha face também é focada em vida E meu anel continua o mesmo Então basicamente É um pouco mais tanque com o anel Então São itens Pra boomerang Que é a classe que eu tô mais jogando Que é a mais É a mais forte atualmente Não tem jeito Eu ainda vou trazer um vídeo Mostrando como é que ela tá Mas Vamos continuar aqui Então Neo Ninja Basicamente é esse Essa é a Habilidade dele Paralisar os caras Cara É muito excelente Principalmente em grupo Quando você tá com bastante gente Ou você tá no Machado Arena Cara É muito bom E o dano da shuriken dele Também é bem alto Fora que o ataque básico dele É muito rápido Então Você pode Ele é útil Sei lá Pra Se você tiver no céu No Sky Realms E farmar Red Antisharge Ele é bem útil Porque o ataque básico dele A animação do ataque básico dele É muito rápida Cara Então Você dá muitos hits por segundo Então basicamente Nele você precisa de muito Ataque Speed E muita regeneração de energia Eu nunca acho a porta Dessa dungeon Velho Eu vou me escudir ela Tem um cara ali dentro Já Meu Deus Aí Aleluia Vamos se juntar Vamos achar um boss aqui Tem um boss Tem um cara Matendo um boss Três estrelas Então Tá vendo Você paralisa todo mundo Por que raio Eu só tô atacando a fadinha As vezes acontece o seguinte bug Pode Olha aí Eu consigo ficar paralisando Todo mundo Todo homem Enquanto eu tiver energia E tem uma galera morrendo aqui Eu não tô vendo nem o boss É esse cara velho aqui Paralisar todo mundo aqui Calma Eu nunca lembro de usar Shuriken Disculpa pelas minhas péssimas habilidades de Neo Ninja Mas Eu já avisei com antecedência Que eu não sou bom com ele E o cara morreu A gente tá no Overstays aqui Tá Ok Meu Deus Cadê a porta de saída Cara Já Já Vocês viram né Aquelas fadinhas Que os boss invocam São muito chatas Porque o boss invoca Normalmente Se você estiver sozinho Ele invoca mais fadas Do que você consegue matar Então você acaba de matar uma E ele já invoca a outra Então É muito chato Elas são muito fortes Elas têm muita vida Vamos lá Com o nosso Neo Ninja Essa Ah Eu esqueci de falar Eu tenho essa roupa de Neo Ninja Nightshade Eu peguei ela Há tanto tempo atrás Que eu não lembro Como eu consegui pegar ela Sinceramente Eu sei que eu ganhei Eu não lembro se eu ganhei De algum Sei lá Eu ganhei Eu tenho certeza que eu ganhei Ela foi de graça pra mim Agora como eu ganhei Não me perguntem Foi tipo Há muito tempo atrás Foi assim que abri o beta Foi a primeira skin que eu ganhei Eu nem Eu ganhei skin com ele Há tanto tempo Que eu nunca joguei com ele Eu nem lembrava que eu tinha Ok Ele é uma excelente Classe pra Shadow Arena Shadow Arena Eu gosto de jogar com ele Quando cai aquele double damage E acabou de cair invasão aqui Eu chamo de invasão né Aqueles gigantes Que caem aleatoriamente Eu vou mostrar ele já pra vocês Deixa só a gente terminar aqui Tem mais um cara ali Cara As vezes eu fico meio confuso Porque esse cara Que ele tá na minha lista de amigos Eu não sei se ele é brasileiro Ou se ele é gringo Ele não tá Ele não tá no clã Ele não tem o Fatate Porque Tem três caras Dois caras Que tem Um é Um gringo Que ele tem na minha lista de amigos E o outro É o do clã O inscrito do clã E com esse nome Tem a mesma coisa Tem um cara com esse nome Se ele tá no clube Ele não tá no clube né Não Ele não tá no clube Porque tem uns caras Com um nome muito parecido Ele é um deles São São dois gringos E um O Decoy Crazy Se eu não me engano Legendary Tem mais um cara Com Legendary Com nome Então eu me confundo muito Com os nomes Cadê o cara que caiu Eu ia passar pra vocês né Mas eu não vi onde ele caiu Quando você tiver Ah ele tá ali ó Esses caras Eles caem De tempo em tempo Eu não sei qual o tempo exato Que eles caem Mas Sei lá De hora em hora Eu não sei Eles caem tipo Quanto mais players Estiver perto Eles sempre caem perto De player Então quanto mais players Estiver perto Mais deles vão cair Então se tiver muita gente Você vai perceber Porque eles vão fazer um barulhão E seu FPS vai lá pra baixo Eles são bosses Eles são bem fortinhos Eles tem poderes Dependendo do poder Eles só ficam bem fortes E eles tem 100% De chance de dropar um item Um item qualquer Ele pode dropar um item Shadow E Como a gente tá no Over 6 Ele tem 100% Ou quase 100% De chance De dropar um tentáculo Então Como a gente tá no Over 6 A chance de a gente pegar Um tentáculo dele É muito grande Ele tá invocando um totem De cura aqui Vocês viram que Boomerang Eu não parei de atacar Skill Skill não acabou Deixa eu matar o cara Skill pra vocês Beleza A gente matou ele A gente não pegou o tentáculo Que coisa triste Muitas vezes Muitas vezes quando você usa A segunda habilidade Que ele fica Dando aqueles raios De longe Ela as vezes buga Ela simplesmente Não acaba A animação dela Não acaba Mas você não dá mais dano Então Quando acontecer isso Você aperta a tab Duas vezes Ou usa alguma skill Que ela some Isso acontece com bastante frequência Se você joga de Neo Ninja Você percebeu Com certeza As vezes você simplesmente Não consegue parar de atacar É um bug que Não só com Neo Ninja Mas tem com algumas outras Ah ele é gringo Ele mandou mensagem Calma cara Infelizmente eu não posso Te responder agora Vamos continuar aqui Vamos fazer mais uma dungeon Aqui Não não Fazer a dungeon Nossa Cadê a entrada? É por É tá Meu Deus Eu tô perdido Vamos lá Então Neo Ninja É uma classe que eu gosto De baixar da arena Porque Ela dobra Quando ela dobra o dano Ela fica útil Porque Você fazer isso Ai caraca Calma cara Você paralisar Vários monstros Tipo Toda hora É excelente Ela é um excelente suporte E ela tem um dano razoável Também Parado Vocês viram que não lembro De usar Shuriken Não faço Ih o cara morreu Meu Deus Quanta galinha Vocês viram que não lembro De usar Shuriken Mas Meu Deus Mini bosses Mini bosses Vamos rever aqui O nosso amigo Ele tá participando Do vídeo aqui Sem saber Revive Beleza Ok Minerar Vou pegar Vou pegar essa golden soul Aqui Tá de graça Eita Vamos voltar para o clube E torcer para não bugar Porque O número de vezes que Eu troco de mundo Que essa tela de carregamento Buga por dia Buga muitas vezes Por dia Eu tenho que sair do jogo Muitas vezes Mas tudo bem Vamos desconstruir os itens Ok Shadow 1 Shadow 1 Caraca Isso aqui é uma arma Eu já tenho isso Caraca Que machado Da hora Ok Ah ok Acho que é isso Então Esse daqui é o Neo Ninja É uma classe Na minha opinião Eu não gosto dela Mas É uma boa classe É uma classe divertida A maioria das pessoas Gosta muito Dessa classe É Ela pode correr Pode dar uma roubada Eu não sei fazer isso Cara Eu olho Quando ela ganha Movimento Speed Quando você tá assim Mas Eu não sei me aproveitar disso Porque eu sou muito burro Mas Infelizmente Ela é uma boa classe Como eu falei Muita gente gosta dela Eu não curto muito ela Eu só uso ela Quando tá na Challenge Quando cai ela Ou na Shadow Arena Fora isso Eu não uso ela Então A gente passou por todas as classes Vamos ver aqui no ClassChange A gente passou por todas as classes Então No próximo vídeo Com certeza Eu vou Vou votar de Vumeranguer Ou de FateTrixter Um dos dois E Eu vou comentar sobre Todas as classes Ponto forte Ponto fraco De cada classe Na minha opinião Claro Não pode ser a sua Mas Ponto forte Fraco De todas as classes Então Por esse vídeo A gente vai ficando por aqui Deu pra contar Todas as novidades Olha que legal Esse bloco faz barulho Cara Deu pra contar Todas as novidades É Digam aí Alguma dúvida Eu sei que tem muita gente nova Que tá Eu tô Prestando atenção no chat Porque Vocês viram que O cara me adicionou ali Eu não sei se ele é inscrito ou não Não Por ao menos Ele não mandou mensagem ainda Então Diga se vocês tiverem qualquer dúvida Que vocês queiram Que eu faça algum vídeo Eu não sei Ah Uma dica Antes de sair daqui Caso você não tenha ainda Você pode ver que esse chat vermelho Esse número 3 É o chat do trade Você pode habilitar ele Digitando Barra Join Join Trade Eu já tô né Então não vou conseguir Vou sair aqui Barra Leave Trade Ok Isso aí Então Você vai dar Barra Join Trade E você vai estar no chat do trade Que é Onde a galera compra e vende itens Fica de olho Se você tiver algum fluke Sei lá Se você tiver algum fluke Fica de olho Porque muitas vezes A galera vende coisa barata ali Tipo por exemplo Montarias Recursos Eles vendem coisas baratas ali Fora que você pode vender também ali Se você digitar WTS Significa Want to Slel Ou seja Quero vender Você vai vender algum item E WTB Você quer comprar algum item Ou a galera quer comprar E WTT Want to Trade Então Want to Buy Want to Slel Want to Trade Então WTT Eu quero trocar algum item Então A galera Eu fico com ele O dia inteiro Muita gente não gosta Porque ele polui Meio chat Isso é verdade Mas eu fico com ele O dia inteiro aberto Porque A galera costuma vender De vez em quando Tem uma galera que vende Algumas coisas muito baratas ali Que vale muito a pena comprar Então Ou você pode vender Coisas ali Que é muito mais fácil De você vender Que basicamente ali É o lugar Onde fica só Consertado todo Esse específico Para vendas mesmo Então Se você tiver Ainda não conhecer Esse chat do Trade Ele é muito útil Ele salva muito Minha vida É por lá que eu vendo E compro todos os itens Que eu preciso normalmente Então A gente vai ficar com o vídeo Por aqui Deu para mostrar Todas as novidades Caso você ainda não seja Do clã É só mandar uma mensagem No jogo Meu link é Force mesmo Ou você mandar uma mensagem Para Panda Crazy Mas normalmente sou eu Que estou on mesmo O panda Sei lá O que ele está fazendo Ele não anda jogando muito Mas só mandar uma mensagem Para mim Que você entra no clã A gente vai ficar com o vídeo Por aqui então Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Seu comentário aí embaixo Eu agradecer O último vídeo Eu postei ele Hoje Eu estou gravando isso No domingo Eu postei um vídeo No domingo Sobre o Ice Age Espero que você tenha visto Se você não viu Veja por favor E ele já teve Bastante Já teve uma curiosidade Muito alta de like De comentários Assim De cara Então agradecer a todo mundo Que está ajudando Colaborando muito no canal Como eu falei No último vídeo O nível de inscrito A gente está ganhando Muitos inscritos por dia Então se você puder Compartilhar esse vídeo Com algum amigo Eu vou ficar Extremamente agradecido Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Que assistiu até aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo Então